Olá, como vai? Tudo bem? A Noisa aqui da vez. E que legal você aqui. Muito bom. Gostei. Olha, na verdade, na sequência, acabei de ensinar onde colocar o Lúcio aqui na cozinha. Mas eu ia mostrar no finalzinho os dois equipamentos que eu comprei agora para melhorar a qualidade dos meus vídeos. Inclusive, gente, dá uma força aí. Se vocês acharem que vai melhorar alguma coisa, deixe um recadinho aqui por baixo para mim. Dá uma força aí, me dá algumas dicas de o que eu posso fazer para melhorar a qualidade e tudo. Câmera, sobretudo. Mas eu comprei duas coisas muito simples, mas que eu acho que já está melhorando a imagem. Olha, em primeiro lugar, você fala que a idade é boa. Gente, estou usando as duas aqui no momento. Eu vou mostrar o que é. Mas muito em breve, eu estou pensando em comprar um fio com microfone para o som ficar melhor. Apesar de que eu não vou adiantar muito não, porque eu sou, como se diz, meia língua, meia nervosa e sai tudo trocando L para o L. Igualzinho o Cebolinha, né? Dizem isso, eu mesmo não noto não, mas parece que é verdade. Mas vamos lá, o que eu quero te mostrar é o equipamento que eu estou usando aqui agora. Coisa simples, mas que eu acho que já melhorou um pouquinho a imagem. Pouca coisa, mas um pouquinho que a gente melhorou em cada vídeo, já vai dando um efeito, né? Então não esqueça não, deixa aí uma dica para mim, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do vídeo. Vamos lá. Acabei de colocar esse lustre aqui no teto da cozinha. Nesse momento. Nem limpei o chão ainda. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu comprei dois abajurzinhos, que pode até nem melhorar muito a imagem do vídeo, mas pelo menos melhora muito a visão da gente aqui perto. Eu estava com uma gambiarra aqui de luz, que estava muito feia. Nesse aqui, eu estou usando uma lâmpada incandescente. Eu aprendi isso aqui na internet mesmo. Dizem que a cor dela melhora um pouco a imagem. Já nesse segundo lustre aqui, eu estou usando uma camisa amarela minha aqui, aranjada. E eu acho que esse pano aranjado na frente melhora muito a cor da gente. Dá uma espécie de um bronzeado. Vê aí como é que ficou, vê se vocês concordam comigo. Mas muito em breve, eu vou fazer só um pedacinho de pano para colocar na frente da lâmpada. Assim que a minha esposa chegar de viagem. Ela está viajando, eu vou buscar ainda. Eu vou fazer só um contorno para ficar em volta da lâmpada ali. Para ficar mais bonito o serviço. Aqui eu fiz também uma gambiarra aqui para segurar o celular. É um pau de selfie com um pote de sorvete. Até muito recentemente, aliás até hoje, eu estava usando aqui dois negócios de lâmpada que eu mesmo fiz aqui. Mas que não tinha como direcionar a luz. Então era bem ruimzinho. Melhor comprar um ponto assim, que esse aqui eu consigo movimentar a luz para cima, para baixo. Eu acho que ajuda muito. E além dessa luz que está aqui, eu estou usando as luzes da casa. Espera aí, espera aí, espera aí, gente. Estou esquecendo de falar uma coisa. Presta atenção na imagem do vídeo anterior, que atrás de mim ficava uma sombra muito feia que atrapalhava o vídeo. Nesse vídeo já não está tendo isso mais. Mas vamos lá, vamos continuar com o assunto aqui. Eu acho que estou conseguindo melhorar um pouquinho. A próxima aquisição que eu vou fazer vai ser um microfone para tentar melhorar o som. Bom, gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Da agora para frente, se surtir efeito, os vídeos vão ficar de qualidade melhor. Aliás, se surtir efeito, não. Com certeza vai. Ah, e muito em breve eu vou pintar aquela parede ali. Ela está me dando muita dor de cabeça. Eu já arrumei, mas como choveu esses dias muito aqui, morou tudo de novo. Amanhã eu vou fazer uma massa fina do lado de fora para tentar resolver isso. E de um jeito ou de outro eu vou pintar essa parede também. Bom, gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.